Os 17 setores que mais empregam respiram aliviados com a manutenção da desoneração da folha de pagamentos até 2027. Como era esperado mesmo, os parlamentares derrubaram no Congresso o veto do presidente Lula ao projeto que beneficia 9 milhões de trabalhadores. No Senado, a decisão do governo caiu por 60 votos a favor e 13 contrários, uma derrota importante para o governo. Já na Câmara, 378 deputados foram favoráveis à prorrogação da desoneração, 78 votaram contra. Entre os setores beneficiados estão transportes, indústria têxtil, confecção, informática, comunicação, call center e construção civil. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, comemorou. Essa política foi vitoriosa, foi exitosa, nós recolhemos imposto, mas ao mesmo tempo aumentamos o número de empregos e geração de renda para a população. Em vigor desde 2011, a desoneração permite às empresas o pagamento de alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha salarial. Durante a análise do veto, os parlamentares também reduziram de 20% para 8% a alíquota de contribuição previdenciária para prefeituras, com até 142 mil habitantes. No total, a desoneração das empresas e também dos municípios deverá custar 20 bilhões de reais ao ano, mas vai garantir o crescimento econômico do país com a geração de oportunidades. É o que explica que o presidente da Federação de Call Center em Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes, de Telecomunicações e de Informática vive em Suriage, ou Suruage. Com segurança de investir, de manter várias frentes de trabalho em diversos setores, nos 17 setores. Isso vai ajudar o país a arrecadar mais, o país a ter segurança no seu futuro. O projeto havia sido vetado por Lula, a pedido da equipe econômica, que teme perda de arrecadação a partir do ano que vem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu enviar uma proposta alternativa à desoneração até o fim da semana, mas não apresentou detalhes. A área jurídica do governo ainda avalia a possibilidade de recorrer ao Supremo para manter o veto à desoneração. Um eventual recurso, no entanto, é visto, é claro, nos bastidores com receio pelo Planalto. Por quê? Porque poderia representar mais uma derrota e aí, dessa vez, uma derrota na Justiça.